Fala Assombrados, eu sou o Matheus do blog Assombrado.com.br e trago uma notícia pra vocês. Eu vou falar dessa máscara de bronze que foi descoberta há quase 30 anos atrás durante um mergulho lá no litoral do Paraná e que até hoje intriga as pessoas. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos falar aí de um mistério brasileiro que está já durando quase 30 anos. É uma peça de bronze com aproximadamente 30 centímetros que foi encontrada durante um mergulho na Praia dos Amorés em Caiobá, no Balneário de Matinhos, e que está intrigando os moradores do litoral do Paraná desde então. Quem encontrou isso daí foi um empreiteiro chamado Diomar Renato Cunha, ou Ceto. Só que o Ceto morreu em 2002 sem saber a origem do objeto. Então o amigo dele, o designer Marcos Bonato, nessa foto você está vendo os dois aqui, eles costumavam sair pra pescar junto, mergulhar junto e tudo mais, tentou aí investigar e contou algumas coisas interessantes aqui. Ele disse que o Diomar achou a peça entre 1989 e 1990, que ele não estava junto quando ele encontrou, mas que ele acostumava mergulhar bastante no local onde foi encontrada a peça. Ele encontrou a peça aliás junto com umas pedrinhas que haviam ali na água na época. O Marcos conta que os dois procuraram muita gente aí pra tentar descobrir o que era essa peça aí, e até agora eles estão sem resposta. Eles disseram aqui ó, procuramos o museu paranaense, arqueólogos, historiadores nos disseram que não poderia ser da civilização fenícia, por causa da tecnologia do furo. Tentamos contato com museus fora do país, mas sem retorno. Também falaram que poderia ser de cunho religioso ou uma carranca. E ele conta que até hoje ele e o amigo não sabem o que é isso aí. A gente sempre ficou na curiosidade de descobrir. Nós e muita gente que mora no litoral né, saiu até no Jornal da Região. Eu particularmente também já pesquisei muito, muito mesmo e não achei nada de concreto. Então o pessoal do G1 foi atrás pra ver aí se os museus ou alguém poderia ajudar a identificar o que é isso daí, entendeu? Isso daí aliás está com a viúva do Ceto, a esposa dele está lá em Matinhos, tá? O Laércio Loyola Brochier da Universidade Federal do Paraná, arqueólogo e professor, disse o seguinte, que é uma peça sem contexto. Com isso quer dizer que foi encontrada uma atividade que não foi encontrada através de uma atividade sistemática da arqueologia subaquática, onde talvez fosse possível relacionar outros objetos no local, ou seja, simplesmente pegaram e tiraram de lá, então fica difícil saber o que é. Tinha que olhar os arredores e juntar todas as peças pra poder dizer aí de onde que era. A arqueóloga Cláudia Inês Parelada, que trabalha desde 1984 no Museu Paranaense, lembra que eles falaram que foram no Museu Paranaense? Disse o seguinte, que eles tem um molde disso daí em gesso, mas que as pesquisas não foram pra frente porque quem levou lá não forneceu muitos detalhes da descoberta. Então eles não sabem dizer, e ela complementou dizendo que precisaria ser feita uma análise na Liga do Metal, aí já poderia determinar o período ou até onde foi feito, e que ela acredita que isso daí na verdade seja um adorno de uma embarcação. Sabe, tava pregado no casco pra decorar alguma coisa e caiu, foi pro fundo do mar e eles encontraram. É uma peça interessante, tem traços medievais, tem de cavaleiro, tem simbologia variada, é um negócio legal, olha que peça bem interessante, 30cm, mas continua sendo um grande mistério. Você sabe o que pode ser? Tem alguma ideia? Deixe aí sua opinião. Assombrados, até mais!